Bolo do Chile 5 a 0, narração de Théo José, confira os gols. Excelente, bola tem condição sim, vai sair o primeiro, já limpou o goleiro, é pra fazer, é pra fazer. Gol! É do Cruzeiro! Vai ficar com o Dijair ainda, vai tentar de fora o Dijair. Gol! Gol é do Cruzeiro! E que golaço! Tem mais Cruzeiro. A tentativa de fora! Gol é do Cruzeiro! O toque no meio, pode sair o quarto gol do Cruzeiro. Ficou pedido o pênalti! Pênalti marcado em cima do Alex Alves! Entrado o Valdo, autorizado. Vai pra bola. A batida! Gol! É do Cruzeiro! É pra ele, o Alex Alves. Alex Alves bateu! Gol! Golada do Cruzeiro. Outro.